Salve consumidores! Hoje é dia de duelo tecnológico. O nosso Xiaomi 11T Pro vai enfrentar o nosso iPhone 14 Pro. Ah, mas o iPhone 14 Pro obviamente ganha em tudo. Será mesmo? Dois celulares de mundos diferentes. Enquanto a chinesa Xiaomi tenta alcançar a tecnologia da Apple, a marca norte-americana dá passos largos em quesitos como a câmera. Qual deles seria melhor pra você, consumidor? E qual deles vale mais a pena? E antes de começar o duelo, você já sabe, né? Se você quiser comprar o Xiaomi 11T Pro ou o iPhone 14 Pro, os links pra você comprar com segurança você encontra na nossa descrição. E vamos começar este duelo comparando a construção e acabamento desses dois aqui. No iPhone 14 Pro, o acabamento é em aço inoxidável. Ele possui certificação IP68, que garante resistência à água. Fora o Gorilla Glass presente na frente e atrás. No 11T Pro, a construção é em alumínio. Gorilla Glass Victus e certificação IP53, que protege somente contra respingos e poeira. O que que acontece? O aço inoxidável, teoricamente, aqui vai ser mais resistente que o alumínio usado no 11T Pro. Teoricamente, seria isso. Mas, o que que não muda, consumidores? Se eu pegar um martelo ali e martelar os dois, os dois vão quebrar. Se eu soltar os dois daqui, os dois vão quebrar, provavelmente. Então, não significa que o iPhone 11 e 14 Pro tenha esse... iPhone 11 e 14 Pro? iPhone 11 e 14 Pro? Eu poderia dizer? Não significa que só porque ele tem essas proteções todas, que ele é mega resistente em relação a outro celular. Essa resistência, como a gente gosta de explicar, e eu expliquei isso no vídeo dele sozinho, é o seguinte. Ele vai resistir por mais tempo. Esse material, ele é mais durável. Mas, ambos têm que usar capinha e película, senão eles podem quebrar. A tela pode quebrar. E olha só, a tela desse celular aqui não é nem um pouco barata, então bora proteger os seus smartphones. Mas eu vou dar ponto pro iPhone, né, galera? Porque aço inoxidável, né? Pissa fera aí, meu! E fora a resistência à água dele, que eu já falei pra vocês não testarem isso. Mas ele resiste, novinho, lacrado, até 6 metros de profundidade na água. Então, isso é muito legal. Comparar as telas desses dois aqui, vai ser bem interessante. Briga boa! No 11T Pro, um AMOLED com 1 bilhão de cores, 120 Hz, HDR10 Plus e Dolby Vision. No iPhone 14 Pro, um XDR OLED, também com HDR10 e Dolby Vision, com suporte aos 120 Hz. As diferenças significativas que eu reparei na tela aqui são as seguintes. O iPhone 14 Pro tem uma tela menor do que a do 11T Pro. Aqui são 6.1 polegadas contra 6.7 polegadas. E o brilho na tela do iPhone também é maior do que o brilho no Xiaomi 11T Pro. Aqui o pico de brilho chega a 2.000 mits. E aqui, se eu não me engano, vai até os 1.300, 1.400 só. Então, é uma diferença grande. E você vai notar essa diferença, por exemplo, no escuro. Se você usar seu celular no escuro, você vai ver que esse aqui vai ter muito mais brilho. O que não necessariamente é uma coisa boa. O que é bom? É lá no ambiente aberto. Lá quando você está à frente, a luz do sol. E aí, no iPhone, você vai ter mais facilidade de enxergar a tela do que no 11T Pro. É praticamente um empate técnico, né? Porque as duas telas têm muita qualidade. Não tem nada aqui que me faça... Ah, meu Deus, ela é muito melhor. Você que assiste muito filme, série, a tela maior é mais legal pra isso. Até pra jogar, né? Mas você que não gosta daquele celular trambolhão, pô, 6.1 polegadas, encaixa legal no bolso. Então, eu vou declarar praticamente um empate técnico entre essas telas. Se você discorda, deixe nos comentários e me convença qual delas aqui é melhor. Falando de sistema operacional, vantagem clara pro iPhone. Porque a Apple faz questão de manter seus produtos bem atualizados. E o iPhone 14 Pro vai receber muitas atualizações. Já a Xiaomi é uma caixinha de surpresas e também demora mais pra ser atualizado. Chegou a hora de duelar no quesito desempenho. Equipado com o A16 Bionic, o iPhone 14 Pro está em clara vantagem. Apesar de ficar cerca de 20% à frente no AnTuTu Benchmark em relação ao 11T Pro, que é equipado com o Snapdragon 888, a diferença na parte gráfica é bem maior. Em outras palavras, eu vou explicar isso que eu acabei de falar. Quando a gente fala parte gráfica, eu tô falando de placa de vídeo, né? Entre aspas. Aqui, no iPhone 14 Pro, a VGA, a Apple GPU dele é muito mais potente do que a Adreno presente aqui no 11T Pro. Aí você vai me dizer, quando que isso é útil? Na hora de jogar um jogo pesado? De aumentar os gráficos? Sim. Mas esse não é o foco do iPhone 14 Pro. Essa parte gráfica evoluída faz diferença no Instagram, nas redes sociais, na hora de usar a câmera. Então todo mundo fala, ah, o iPhone é bom de Instagram. Esse é um dos motivos. Em memória RAM, o 11T Pro sai na frente com versões de 8 GB e até 12 GB de RAM. Fora a expansão de memória. Mas calma lá, os 6 GB do iPhone dão conta do recado. Eu já expliquei isso pra vocês, mas nunca é demais explicar, né galera? A Apple não oferece muita memória RAM. Enquanto aqui já tá chegando em 12, daqui a pouco tem celular com 16, 32, aqui tem só 6. Mas o iOS é muito bem otimizado. Então a Apple não precisa de tanta memória assim. Ela consegue se virar, então não se preocupe com isso. Isso vai fazer diferença daqui muitos, mas muitos anos. Eu acho que na parte de desempenho é justo eu dar o ponto para o iPhone, né? Por causa dessa parte aí da Apple GPU. Até mesmo porque se fosse ser um comparativo assim mais equilibrado de desempenho, eu tinha que pegar um Xiaomi 12T Pro, por exemplo, que tem o Snapdragon 8N1 ou um F4 GT, né? Que aí a discrepância de desempenho é menor. Não que ela seja absurda em jogos, não. Não é. Agora na parte gráfica é. Então ponto para o iPhone 14 Pro em desempenho. Quando o assunto é bateria, a Xiaomi ganha essa batalha. Além de ter 5.000 mAh disponíveis contra os 3.200 do iPhone, o 11T Pro possui carregamento rápido de 120 watts. E carga completa vem em apenas 20 minutos. Ponto para o chinês. O Xiaomi 11T Pro carrega em 20 minutos. Você que joga muito, brita a bateria, é o tempo que você ir lá fazer um cafezinho e voltar 100%. Agora aqui, meu amigo, se você não tiver um carregador muito legal, se você usar aquele Xing Ling velho antigo do seu iPhone velho que você usa lá, que veio no seu 8 Plus, vai demorar assim 3 milênios para carregar. Brincadeira, não é tanto assim. Mas demora mais do que uma hora para dar carga completa para o 14 Pro. Então no quesito bateria, Xiaomi está bem acima do iPhone. E chegou o grande momento de duelar as câmeras. Existe sim uma grande diferença entre elas. O iPhone tem modo cinemático, recursos como foto noturna, que surpreendem pela qualidade. Já o 11T Pro tem como trunfo belas fotos usando o sensor super macro. Na selfie, percebemos mais vantagens do iPhone, que grava em 4K e também tem modo cinemático na selfie. Acompanhe as fotos e vídeos e diga a você, consumidor, qual deles é mais legal. Tchau. 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 Bom, na minha humilde opinião, talvez a diferença maior seja na hora de gravar vídeo, tanto na selfie quanto na traseira. Porque para tirar foto, a gente consegue tirar umas fotos legais com o 11T Pro. Eu até gosto da câmera dele. Eu falo o seguinte, essa câmera do 11T Pro é a melhor câmera da Xiaomi, que na verdade não é da Xiaomi. Os sensores são da Samsung e da Sony. Mas essa câmera aqui é a melhor câmera que eu já vi no Xiaomi. Eu já tive vários. Pouco X3 Pro, X3 Indiano, tem o Note 11, Mi 8 Lite. Então, essa foi a câmera que eu mais gostei, que ela resolve aquele problema de foco, que é aquela dificuldade de focar as coisas, que ele foca, desfoca, foca, desfoca. Então, assim, eu gostei muito dela. Mas na hora que você vai e testa o modo cinemático do iPhone, você fica maluco, cara. Aqui é muito legal. Mas, ó, eu não vou puxar sardinha nem para um nem para o outro. Você viu os exemplos, então você vai deixar aqui nos comentários qual é o vencedor no quesito câmera. Concluindo, celulares de universos diferentes. E esse ponto é percebido logo de cara pelo preço. O 11T Pro pode ser encontrado por menos de 3 mil reais. Já o iPhone 14 Pro, por mais do que o dobro disso. Mas será que compensa? A real é a seguinte, a gente fala muito de custo-benefício, proporção. E o iPhone 14 Pro, por mais que ele custe mais do que o dobro do que o 11T Pro, ele não é o dobro melhor. Tipo assim, ele não tem o dobro de especificações. A tela dele não é duas vezes melhor. Ah, o desempenho dele não é duas vezes melhor. É muito melhor? É. Mas não é tão melhor assim a ponto de poder comprar dois celulares desse, entendeu? Então, não justifica se a gente for olhar por esse lado. Mas se você vai produzir muito material com a câmera, principalmente profissionalmente, quer usar a câmera de verdade e tem que investir, pô, vale a pena comprar um iPhone 14 Pro. E ainda tem mais um detalhe, ele tem um mercado de usados disponível. Então, você vai, daqui a um ano, dois anos, quer vender, você vai conseguir vender ele numa boa. Já o 11T Pro, vai ser mais difícil de vender depois que ele já estiver mais usado. Mas cá pra nós. Aqui, ó, nos nossos links da Amazon, você vai ver ele por R$2,800, R$2,700. Mais barato até que um iPhone 11. Então, eu acho que tem que pensar bastante se vale a pena investir tanta grana. Mesmo se você tiver muita grana em caixa, pensa na necessidade. porque às vezes não tem precisão de ter um celular desse tão caro no bolso aí, dando bobeira. Você pode ter um Android que resolve tudo. Ah, mas eu sou influencer. Ah, eu mexo muito no Instagram. Eu quero Instagram perfeito. É aí, esquece todos os Androids e pense só na Apple. Ah, eu quero jogar. Ele tem desempenho pra jogar? Tem. Mas jogar no 11T Pro é muito melhor. A tela é mais confortável pra jogar, o celular em si é mais confortável e fora que o carregamento rápido vai deixar a sua jogatina quase que ininterrupta, né? Aqui você vai ter que parar pra carregar aquele negócio, né? E aí, qual dos dois que é melhor pra você? Se você ficou nessa dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode te ajudar. Tem alguma coisa que eu não falei que você quer me corrigir, quer completar? É só deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho